. Via, parou a setena, 1.0.0.3 São Paulo, azul 4.0.0.2, mantendo 2.9.0 São Paulo, 2.0.0.2 Azul 4.0.0.2, controle São Paulo Chegada ao Gradional, Peirnav-Yank, pista 2.0 Aporte de ponto para a descida Baixada para a descida, azul 4.0.0.2 São Paulo, 2.0.0.2, mantida Boa 1062, bom dia, Conselho de São Paulo, chegada Epigipno Alfa, ele está em pista 1-5, pulou para nível de voo 270, repórter, muito prazer, sim. Epigipno Alfa, dando 1-5, vai recortar, já está atingido 270. Sim, chegou 1-0-62, está pegando a sua esquerda, posição de 9 horas, 4 milhas, mesmo rumo, mantendo nível de voo 2-9-0, é com 1-9-0. Ok, 270 final, 1-0-62. Azul 4-0-1-2, tráfico à sua direita, 9 horas, 3 milhas, mantendo nível de voo 270, Boeing 737. 7, Azul 4-0-1-2. 8, Azul 4-0-1-2. 1h10, 1h10, 23 final e 22, 22, 22, São Paulo, Bom dia, o tanto 3, 1, no 8, 8, passando 2, 8, 0, para o 3, 4, 0. Tanto 3, 1, no 8, bom dia, sua para o nível de voo 3, 4, 0. Correção ao tanto 3, 1, no 8, 8, entendeu? Tanto 3, 1, no 8, 8, todos me mantêm o 3, 4, 0. 3, 1 , RS3570, Chama kleinerio do Rio, em 125.95, bom dia, 125.95 para 3570, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.